Um, dois, três, dois... O problema é ser tão egoísta Sente distraço e dissolução O homem no cabelo se esteve no chão Mas onde se terá que voltar A sua vida simplesmente no mundo dominar A imagem que a chuva será caída Se não devem ser a próxima geração Já vai começar pelo fim Vendo cada um jogou o suficiente Sua sanidade puxa O mundo cada vez mais doente Seis matam, queimam, poluem e destroem Acabam o intestino do progresso bar Também sou legal, quero o petróleo Vocês já estão aqui para lucrar por seu negócio O que é o nosso mundo tem folha aqui A culpa é toda a sua, a sua ingrativa Mas os que vivem, se vai parar O chão já pelo reino não vai adotar Imagina a chuva, a chuva está no mundo Sua sanidade, sua próxima geração Já vai começar pelo fim O que é o nosso mundo tem folha, a chuva está no mundo Eu sou suficiente A coisa do Brasil, o que é o nosso mundo tem folha O que é o nosso mundo tem folha O que é o nosso mundo tem folha O que é o nosso mundo tem folha, o que é o nosso mundo tem folha O que é o nosso mundo tem folha, a chuva está no mundo tem folha, o que é o nosso 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 mundo tem folha, o A CIDADE NO BRASIL